O ator Iago França foi queimado vivo em um ritual demoníaco. O ator drag queen Iago Henrique França foi encontrado morto em área de mata em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O laudo do Instituto Médico Legal informou que ele foi carbonizado enquanto estava vivo, levantando suspeitas de um possível ritual demoníaco. O laudo apontou ainda que as vias respiratórias de Iago Henrique França estavam obstruídas por fuligem quando seu corpo foi encontrado. Próximo ao local foram descobertos objetos religiosos, levando o promotor de justiça João Augusto Garcia a suspeitar de um possível ritual demoníaco. O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação sobre o caso. José Henrique Silva Santos, conhecido como drag queen Luna Black, que confessou ter contratado um assassino de aluguel para matar França devido a uma dívida de 40 mil. Luna Black, o cabeleireiro Robson Pereira, Felipe e Lucas Santos de Souza foram detidos como suspeitos do crime. Imagens das investigações mostram França sendo colocado em um carro, aparentemente dopado pelos suspeitos. Música Música